A CIDADE NO BRASIL Como é que tu conheceste este produto e como é que foi aquilo que tu vivias e a grande transformação que tu tiveste? Ok, eu sou do Porto, mas vivo em Gaia e tenho fibromialgia há cerca de 20 anos. Passei muitas crises em que estive paralisada na cama. Os músculos não tinham pés, nem braços, nem pernas. Passei por... Assim, na cama, fazia exames a tudo, nada acusava nos exames. E tive uma vida bastante complicada, porque tinha dois pequeninos na altura. Eu tive o CBD há cerca de... Há muito tempo que ouço falar, mas conheci o CBD através de uma pessoa que me falou, que também tem fibromialgia, num jantar de pessoas com fibromialgia, há cerca de 3 anos. Através de uma amiga, partilhei nessa altura com ela, que também tem fibromialgia, partilhei com ela que estava com muitas crises antes do Natal, crises muito violentas novamente, e este ano, que foi para toda a gente um ano diferente no Natal, eu não passei com o resto da minha família toda. Tive que fazer o Natal para mim e para os meus filhos, com quem eu vivo, e eu estava bastante afluída, porque achei que não ia conseguir fazer tal, porque não conseguia estar de pé no fogão, tinha que ter um banco ao pé de fogão para conseguir cozinhar, e não estava a imaginar fazer uma ceia de Natal, mesmo que fosse para três pessoas, não me estava a imaginar. Quando falei com essa amiga, que me indicou a Cristina, eu falei imediatamente com a Cristina, a Cristina teve muita preocupação em explicar tudo isto que esteve a falar agora, mas na altura eu não queria ouvir, eu só queria que ela me encomendasse as gotas para eu poder tomar. Efetivamente acalmou-me novamente as dores, novamente as paralusias, das mãos, dos pés, acalmou-me muito o meu nível de stress que estava na altura, e consegui, portanto eu comecei a tomar duas semanas, cerca de duas semanas, três antes do Natal, e consegui fazer uma ceia de Natal que nunca tinha feito, em minha casa, na família, e não era eu que fazia, e consegui fazer um Natal perfeito, como se fosse na casa da minha família toda, ao ponto que os meus filhos achavam que tinham passado o Natal em família, como os Natais anteriores, porque consegui de tudo como se fez até agora, com o resto de toda a minha família. E, realmente, eu estou a tomar cerca de quatro gotas, amanhã, quatro gotas, à tarde tiver, uma dor que me incomoda, eu ainda tomo mais duas ou três, mas estou a tomar consecutivamente, não interrompo, mesmo que não tenha dor, eu tomo, de manhã, normalmente, e ao fim da tarde, e sinto-me segura, sinto que não me vai dar uma dor que me impossibilite, de andar, de tratar de mim, de tratar das coisas em casa, porque eu estou sem trabalhar, e sinto que se tomar todos os dias, tenha dor ou não tenha, que é muito importante eu manter esta forma de toma, para me manter todos os dias com a energia que me sinto, estava com muita dificuldade em me levantar de manhã, com as dores nos pés, e com as paralisia, e com os formigueiros, e com falta de... de... falta de mobilidade nos dedos das mãos, estava-me outra vez a constar muito essa parte, e neste entorno, sinto que tenho energia para sair da cama, saio, não tenho os pés, como se tivesse facas, enterrar-me nas plantas dos pés, saio bem da cama, e tomo as minhas gotas, faço sempre as gotas depois do pequeno almoço, e tenho passado os dias muito melhor, claro, tenho sempre algumas dores, mas no entanto, não tem nada a ver com a altura que estive sem tomar, que estou há cerca de... estive cerca de dois anos sem tomar, não sei... noto que me tranquilizou muito mais, que me travou a ansiedade, que duro mais descansada, as dores que eu muitas vezes tinha de noite, que não deixava dormir, em zonas específicas das ancas e do sacro, e no resto do corpo, mas principalmente nessas zonas, neste momento eu não acorde a dor de noite, eu consigo passar a noite sem acordar com as dores, só acordo de manhã, que para mim foi fantástico, porque já não sabia o que era me deitar e acordar de manhã, há muitos anos que tomo medicação... Para interromper, quantas gotas tu tomas neste momento, e qual é a concentração que estás a tomar? Estou a tomar 750 e tomo 4 de manhã, 4 ao fim de tarde, e às vezes tomo 2 antes de me deitar, porque sinto que me adormece a dor, nos sítios que mais me doem de noite, que é as ancas, o sacro, o cóccix, essa zona toda, e sinto que faço melhor as coisas depois à noite. E tenho energia quando acordo de manhã, que é fantástico, porque já não senti isso há muito, muito tempo. É que o que acontece muitas vezes é que as pessoas procuram para determinada condição, e depois é o que eu costumo dizer, ah, os bónus todos, não é? É que diminui a ansiedade, melhora o sono, as pessoas acordam com muito mais energia, e isso de facto foi o que aconteceu contigo, porque os teus filhos já nem reconheciam, não é? Como tu foste capaz de te levantar e de preparar o Natal, apesar de estarem sozinhos em casa, seres capaz de fazeres tu essas tarefas, não é? Sim, fiz as tarefas todas, desde os doces todos, e o jantar, e o almoço de Natal, fiz tudo sozinho, sem a ajuda deles, porque eles achariam que seria pouco provável. Então estariam à espera do Natal com uma comida normal, e sem grandes doçarias de Natal, mas consegui fazer tudo, e porque consegui realmente ter algo que me despertou, de que novamente se perder, e foi quando falei com a Cristina, e mandei vir as gotas. Obrigada Paula, tudo mudou, não é tudo, mas muita coisa mudou, e eu faço questão de, tendo dor ou não, é uma terapêutica, todos os dias tomo as gotas. Obrigada.